Há marcas e marcas. As marcas que têm uma projeção mais internacional sabem perfeitamente qual é a capacidade do digital e do marketing digital, hoje em dia, em todo o lado, em todo o mundo. Empresas que estejam sediadas em Portugal, acho que ainda se estão a adaptar. Há muita coisa que ainda tem que se debater com eles e há muita coisa que ainda tem que se quase mestrar, quando apresentamos campanhas, quando se apresenta trabalhos um bocadinho diferentes daquilo que é o marketing tradicional e nem sempre é fácil de eles conseguirem perceber os resultados que isso pode vir a ter. Eles têm muita resistência à mudança, isso é normal, em tudo que existe investimentos, e que existe, depende também de investimentos, porque as campanhas digitais têm um investimento por trás, não vamos ser inocentes e sabemos perfeitamente disso. Portanto, tudo o que mexe com esse tipo de dinheiros, eles precisam de saber que de facto vai haver resultados. E hoje em dia tem que haver quase uma apresentação de um estudo prévio para que de facto as marcas percebam que o impacto do marketing digital é muito mais acima do marketing tradicional. Isto ainda está a ser trabalhado. Aqui em Portugal acho que ainda está a ser trabalhado. Já existem marcas a terem mais consciência, mas acho que ainda precisa de um trabalho muito grande.